E aí galera, beleza? Aqui é a Abner falando e hoje eu trago para vocês mais um episódio que é o Squadro Dia Indie E dessa vez chegou o momento de trazer um game brasileiro aqui, sim, Vitrum! Vitrum, um game brasileiro produzido pela Nineheads e lançado em maio desse ano, né? 2014 E outro recado que eu vou dar para vocês é que esse jogo aqui está disponível na Splitplay, né? Se você não conhece a Splitplay, é um site que agrega diversos produtores nacionais lá Então você encontra diversos jogos à venda e o mais interessante, todos de produtores nacionais Então vale a pena aí para valorizar o mercado nacional, valorizar o trabalho do pessoal daqui E muitas vezes a gente nem conhece, né? Então é mais uma forma aí da gente divulgar e fazer que esse mercado cresça cada vez mais Mas enfim, então beleza galera, vamos ao game e aqui você pode perceber que são ao todo 50 fases E vamos pegar aqui, vamos pegar a segunda, que é uma que eu tinha feito já Só para mostrar para vocês mais ou menos como é a ideia do game e qual é a mecânica de jogo Então vamos lá, vamos ao jogo Basicamente, isso aqui na verdade me lembra muito a mesma ideia do portal Ou seja, você tem um ambiente de plataformas e 3D, né? Obviamente Porém com o adicional de puzzles, quebra-cabeças que você tem que solucionar Para chegar até a próxima porta que vai abrir e vai te levar até a próxima fase Então basicamente a mecânica é essa A diferença é que ao invés de armas de portais, você tem cristais Então aqui no caso, né? Eu tenho o meu personagem Eu posso pegar o poder do cristal Pode ver que minha mão ali está com o poder já Se eu der um clique ali Esse aqui é o poder da gravidade Inversão da gravidade, melhor dizendo Então com esse poder aqui Pode ver que agora o cristal está lá em cima Eu consigo inverter a gravidade Logo nós vamos para o teto Então vamos lá, vamos para o outro lado Que é a nossa solução do problema Durante a fase também você vai encontrar objetos São essas espécies de blocos aqui Onde você pode colocar para principalmente resolver esses puzzles aqui Se esse bloco encostar naqueles lasers ali Ele vai abrir a porta que a gente precisa Então vamos ver o que mais dá para fazer aqui Aqui também tem mais um cristal Vamos pegar o poder do cristal E vamos ver o que tem aqui acima Será que tem algo para nós? Opa, tenho que cuidar aqui as plataformas Muitas delas caem junto, né? O que acontece? No momento que eu inverti Aquele bloco que estava no teto caiu Caiu em cima dos lasers E abriu a porta aqui Para a gente passar de fase Então obviamente essas primeiras são bem simples É mais como um tutorial Para você entender Quando for para os problemas mais complexos Agora eu sei que a gente vai Vamos ver aqui Dica Não toque nos lasers Então os lasers são fatais Podem nos matar Aqui agora a gente tem cristais vermelhos E os vermelhos eles funcionam como super pulo Vou chegar aqui Usar o poder e usar o super pulo Então cada cristal Cada cor do cristal Tem um poder diferente E agora eu tenho que lembrar Ah, já sei Aqui Tinha esquecido Vou pegar o poder Essa fase aqui também foi que eu passei Vou pegar esse bloco aqui E vamos tentar levá-lo ao outro lado Uh, rapaz Essa foi perto Vamos lá Dar um jump aqui por cima Pegar esse bloco Colocar aqui Beleza Primeira parte feita Muito cuidado Aqui dá para pular normal Não precisa usar o poder E aqui Shakepoint Então beleza Olha só Tinha um cristal aqui Que a gente tinha visto Tem esses cristais extras aí Que você pode pegar E com isso você vai liberando Outras fases, né Futuramente Vamos ver o que mais que eu preciso Aqui Uh, tenho mais dois lasers Que eu tenho que colocar blocos em cima Então vamos pegar o primeiro aqui Ok Opa Agora não lembro se ele pula Bom, vamos para garantir Vamos fazer isso aqui, né Vamos jogar por cima E colocar aqui Beleza, mano Ai Não, mãe Encostei no laser Ainda bem que eu tinha pego o checkpoint Então podemos partir daqui agora Acho que é bem por isso que tem checkpoint, né Se não voltar desde o início É para acabar, maluco Vamos pegar então o bloco novamente Vamos lá Arremessou Coisa linda Pula aqui E Primeira parte feita Agora Tenho que tomar cuidado Porque eu fui muito imprudente E vamos vir aqui Pegar mais um Esses aqui Opa, é aqui mesmo Esses aqui, obviamente Como eu falei São mais simples, né São as primeiras fases Então Não tem tanto segredo assim É mais para a gente aprender os poderes dos diferentes cristais Ah, legal Tem um cristal aqui também Eu acho que aqui nessa sala não tem mais nada a gente fazer Vamos para cá, então Aqui tem um laser E ali já é a nossa saída, né Então só dá um pulo aqui Cuidado para não morrer no final da fase E Finalizamos mais uma fase Perceba que ele mostra o tempo E a quantidade de mortes também Você pode escolher para jogar novamente Ou Continuar para a próxima fase Cristal azul, cara Eu não sei o que o azul faz ainda Eu não cheguei nessa fase Ah, The Dash Ele vai dar uma corrida marota Aqui, então Ah, o que ele fala aqui Dica É Nem todos os cristais São bons para você Ok Alguns são maligros Então acho que se eu usar aqui, ó Acho que eu usei errado, né Tenho uma leve impressão Mas enfim, galera O que eu queria mesmo Era dar uma ideia geral aí para vocês Sobre o game Espero que tenham gostado Não esquece Se você quer conferir Como comprar esse game Ou ver a Splitplay Tem o link aí Do jogo direto Para a Splitplay Splitplay Você pode clicar E vai ser redirecionado Para lá Uh Quase consegui Mas enfim, galera Seria isso mesmo Eu queria mostrar para vocês Agradeço a demais audiência Não esquece de deixar a avaliação Nesse vídeo Eu vou ficando por aqui Um abraço para vocês E até a próxima Fui Fui Legenda Adriana Zanotto